A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul quer fazer uma parceria com o Executivo para repassar antecipadamente as sobras do orçamento da Câmara de 2014 que serão usadas pela Secretaria de Saúde. Eu estou aqui com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Alindo Rincos. Vereador Alindo, como está esta discussão? Eu estive conversando com o secretário da Saúde, Poça Mai, conversando com ele eu vi uma demanda bastante alta e reprimida na cidade, 7.200 pessoas precisando de ressonância. Onde eu conversei com ele qual era o valor e o que nós poderíamos fazer parceria que contribuísse nesse sentido. Então ele comentou, disse, não, nós podemos fazer essa parceria e onde prontamente eu me prontifiquei em ajudar a passar uma parte de valores para que possa andar esse atendimento. Então vereador, como é que vai funcionar essa parceria? O que precisa ser feito para que ela aconteça? É muito pouco, acho assim, que já praticamente, eu digo, podemos dizer que está fechado já. Conversando com ele, ele quer essa ajuda, porque muitas vezes a saúde não tem o dinheiro suficiente para fazer esse trabalho. Então prontamente a gente se prontificou e vamos repassar esse dinheiro e vai ser feito sim. Outra sonografia para essa demanda de 7.200 pessoas de Jardim do Sul. E já existe uma previsão do valor que será repassado? Eu conversei com ele e é um valor até não muito alto, onde que nós podemos passar sim. Acredito em 40, 50 mil reais, que possamos fazer essa demanda reduzir bastante.